E aí beleza galera mais um vídeo do canal e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui da série do canal de como criar um servidor pelo pocket mining esse é o vídeo 4 e nesse vídeo que vai ser um vídeo curto só para ensinar um uma coisinha que eu aprendi aqui que eu tinha feito lá no vídeo 2 e agora nesse vídeo 4 que ficou muito mais da hora beleza é como modificar o signo e status deixar ele colorido isso aí galera deixa ele bem colorido e bem bonito no mundo quando fica escuro ele fica meio brilhando é bem bacana mesmo é fazer isso beleza então continua assistindo o vídeo aí você vai estar precisando do do gerenciador de arquivos que eu sempre uso meus vídeos né o do file explorer e do pocket mine tudo e assista todos os vídeos aí para aprender beleza vai estar tudo na descrição e aparecendo nos cards aí no cantinho é então bora para o vídeo fica ligado e já dá aquele like o que você vai precisar você vai estar precisando baixar o plugin do signo status vai estar na descrição do vídeo aqui eu já baixei tá aqui meu arquivo aqui do signo status e agora o que eu vou fazer eu vou passar esse arquivo lá é para os plugins do pocket mine o que que eu faço é o mesmo sistema dos outros vídeos clico em cima e vou em mover vou lá agora no pocket mine clico no pocket mine vou em plugins e colo ele aqui beleza mas eu já tenho ele colado então eu vou colar beleza mas para vocês tem que fazer assim beleza agora eu vou ir lá no no meus plugins né vou lá no pocket mine aqui clico nele vou em plugins e podem ver aqui que já tá meu plugin ó o plugin 858 é o plugin do signo status beleza é muito importante usar o signo status para ver o que está acontecendo o mundo quantas pessoas tentam jogando é a frequência da sua internet é legal tá no mundo e eu vou estar ensinando vocês como deixar colorido as letras dele beleza então agora que você vai fazer para tá aparecendo essa pastinha aqui signo status podem ver que está aparecendo uma pastinha o que que vocês vão fazer eu passei aqui é o plugin para o meu pocket mine mas o que que eu fiz para aparecer essa plaquinha eu entrei lá no meu servidor dei uma andadinha lá e daí quando a gente entra no servidor com o plugin ele cria a pasta beleza então se não tiver aparecendo uma pasta aqui para você você tem que entrar no pocket mine entra lá no seu servidor depois sai e vem aqui no pocket mine fecha seu servidor para não dar erro em nada sempre quando vai modificar você fecha seu servidor então é isso aí eu já fiz isso já fui lá já fechei e já apareceu a o signo status aqui ó essa pastinha dele então o que eu vou fazer qual parte que interessa pra gente aqui você vai entrar nesse arquivo que formato yml beleza nesse arquivo aqui e vai tá modificando para tá colocando as cores beleza aí é vou entrar aqui como a gente tá usando esse gerenciador de arquivos ele tem como editar os textos é isso que é a vantagem dele vai clicar em note editor agora o que você vai fazer aqui podem ver que tá escrito status online aqui que a gente vai tá editando a gente vai tá usando aquele símbolo de deixar as letras coloridas e deixando colorida nessa placa aqui então vai aparecer uma imagem na tela pra quem não sabe ainda é as cores vai tá aparecendo no cantinho em as cores que que tem beleza eu vou tá fazendo aqui vamos clicar aqui agora pra editar no primeiro aqui qual cor que vou tá utilizando vamos usar o símbolo né você tem que ver aonde que fica do teclado esse símbolo eu tô usando o teclado padrão então meu fica aqui mas tem alguns celulares que fica em cima do s você segura o s e aparece esse símbolo aqui já coloquei o símbolo é vamos estar colocando um verdinho aqui no status colocar um verde isso agora no online aqui embaixo opa eu fiz errado aqui você tem que fazer para dentro por dentro dessa dessas dois pontinhos ali então colocar de novo aqui coloco a certo vamos colocar embaixo agora colocar a letra aqua né que é o sinalzinho com o b vai tá aparecendo do ladinho pra vocês aí as cores pra você tá fazendo aqui na outra parte de baixo o que que você pode tá usando dá pra configurar duas partes aqui e na parte de cima também ali ó vamos configurar isso aqui primeiro vou tá colocando o amarelo aqui o amarelo o amarelo o amarelo é o e e aqui na frente vou tá colocando o c deixa eu ver o c o c que é o vermelho o vermelhinho c isso já coloquei o c agora na parte de baixo vou tá colocando de novo um verde lembrando que tem que ser por é dentro daquela marquinha aqui aqueles dois pontinhos ali ó se não dá errado agora vamos ver colocar um a aqui isso dá pra modificar aqui na frente também colocar o símbolo e uma letra 6 pra deixar laranja beleza deixar laranjinha ficar mais bonito não pode deixar afastado deixa eu voltar aqui assim aqui em cima também no max online vamos deixar uma cor uma corzinha é de b né que é o azul aqua vamos colocar aqui b pronto galera é isso aí que você tem que fazer e agora que você vai fazer você vai dar pronto já editou aqui as cores que vai estar aparecendo na sua placa pronto vai salvar agora vai aparecer salvar você clica assim beleza volta e agora que você vai fazer pela primeira vez que você fizer isso que você vai fazer você vai entrar no seu pocket mining ativar o servidor entrar em seu servidor pelo pelo Minecraft entra e sai do seu servidor abre ele e fecha entendeu abre ele e fecha só para ele reconhecer que foi trocado as cores se você entrar direto e tentar fazer a placa vai ficar em branco não vai aparecer em nada então o que eu vou fazer aqui agora é isso que eu falei para vocês entrar lá no meu pocket mine abrir o servidor e fechar para ele estar reconhecendo para estar alterando lá os módulos de cor né e tá abrindo e entrar no meu pocket mine eu vou entrar lá no Minecraft eu vou entrar lá no Minecraft com vocês agora beleza vou cortar aqui já entro lá ó depois de ter editado lá e abrindo o servidor dá para você fazer duas vezes você abre o servidor espera um momento só para ele reconhecer a alteração se você caso você trocar lá as letras e já entrar no servidor e fazer o código da plaquinha não vai aparecer nem nada na plaquinha então você tem que fazer isso depois de editar você abre o seu servidor duas vezes deixa um pouquinho ele ativo e fecha daí ele vai reconhecer a alteração beleza agora eu já fiz isso eu vou entrar no meu servidor aqui pronto já entrei aqui no meu servidor esse servidor que eu mesmo que fiz ó com bem bonito mesmo eu coloquei as letras tudo aqui é agora que a gente vai fazer ó já tem uma plaquinha vai ficar desse jeito aqui ó ó a plaquinha colorido e muito bem organizadinho que vamos fazer aqui ó vamos pegar uma placa é o mesmo esquema do vídeo 2 que eu ensino lá a colocar o signo status mas lá eu ensinei não sabia ainda como fazer esse preto deixar colorido né aquilo lá era só preto é agora vai ficar colorido coloca esse daqui deixa tudo maiúsculo status coloca status na placa fecha de novo e pronto já vai aparecer aqui é sucesso né em colocar o o signo status e pode ver que todas as cores que a gente escolheu eu escolhi o status verde é a partinha do quando as pessoas têm no serve é com a cor aqua o amarelo o vermelho e o verde e o laranja por último beleza pode ver que essa placa aqui ó as duas ficaram desse jeito então é bem facinho mesmo galera fazer é pra mudar beleza eu aprendi isso sozinho eu fui pesquisando e pesquisando é entrei no cara que fez esse plugin e ele tinha colocado um texto que dá pra tá modificando e eu vi lá como que faz e tô trazendo pra vocês é o primeiro vídeo aí que faz como que muda as cores todo mundo usava só preto e agora tô trazendo pra vocês aí é como que deixa colorido e muito bacana deixar tão certo esse serve que eu tô fazendo aqui eu vou tá liberando para os inscritos beleza é mas a minha internet não é muito boa então vai só dez pessoas entrar as dez pessoas que entrar vai estar jogando comigo beleza então o vídeo de hoje era ensinar isso vou ficando por aqui então se você gostou já sabe deixa aquele like é ajudar na divulgação compartilha com seus amigos e também é participa da nossa comunidade lá no google mais segue lá no google mais também é nosso canal que eu vou estar colocando lá todas as novidades do canal lá então é bom você tá participando também na nossa comunidade que quando eu for fazer uma gameplay com os inscritos eu vou estar avisando lá beleza então vou ficando por aqui falou galera